Não é novidade que o preço do combustível em Goiânia vive altos e baixos. Uma verdadeira montanha-russa que deixa a maior parte dos motoristas insatisfeitos com essa situação. De dois meses para cá, a variação no litro do combustível é visível. Antes do feriado de carnaval, o etanol estava sendo vendido a R$ 2,94 e a gasolina R$ 4,45. Mas será que existe uma explicação para a queda do valor? Porque hoje o litro está sendo comercializado nesse posto de R$ 2,49 o etanol e R$ 4,05 a gasolina. No caso do etanol, existe uma questão específica que também houve uma redução na usina e na distribuidora. Então, somado a uma guerra de preço entre os postos, gerou uma diminuição muito grande. Então, isso aconteceu. No comércio, a competitividade entre os postos influencia também para esse tipo de promoção. A competição entre os postos faz essa variação tornar mais constante. Tanto também essa política da Petrobras, que também a variação do preço é diária. Isso também faz com que o preço se movimente todos os dias. Então, o consumidor vai ter essa movimentação mais constante na bomba. Para esse vendedor que passa boa parte dos dias na estrada, a queda no valor do litro é recebida com satisfação. Mais fácil é tirar meu carro da garagem para passear, dar uma volta, curtir um lazer. Mas para os próximos meses, fica um mistério. Será que o litro vai aumentar novamente? Em fevereiro desse ano, o valor do litro do etanol foi encontrado a R$ 2,94. Já em março, R$ 2,79. E agora, em abril, R$ 2,49. Já a gasolina, em fevereiro, o litro estava a R$ 4,45. Em março, foi para R$ 4,31. Já em abril, R$ 4,05. A tendência é que o mercado vai estar sempre oscilando, uma vez que na origem, que seria na Petrobras, os preços têm oscilações diárias. Então, é difícil fazer até previsões, se vai subir, se vai baixar, depende de muitos fatores.